Eu não vou fazer uma introdução longa, porque a matéria é extensa. Só vou dizer que o que eu tenho previsto vai se concretizar. Então, aqueles que ainda nutrem uma esperança vã, eu sinto lhes dizer que é uma batalha perdida. Em termos de mudanças, digamos, concretas, nós podemos mudar a mentalidade dos homens e fazer com que o sistema trave. É a única chance que nós temos no momento. Pode-se tentar qualquer outra alternativa, mas a mais efetiva é essa, o despertamento dos homens, fazer com que os homens percebam e não alimentem o sistema. E o que é não alimentar o sistema? É não ter relacionamentos e não ter filhos. Porque a maior transferência de renda e poder é feita diretamente dos homens para as mulheres. Veja o que aconteceu na Espanha. O nome oficial é lei da garantia integral da liberdade sexual, embora seja mais conhecida apenas como lei da liberdade sexual e, sobretudo, como lei do... Só o sim é sim. Tá, mas isso já não é previsto em todos os países. Se a mulher disser não, já não é crime se o homem não respeitar ou não dela? Quer dizer, essas mulheres, elas não têm mais o que inventar. Não têm mais, senhores. Elas já estão começando a fazer leis duplas, uma em cima da outra. Isso está virando uma salada. Porque não tem mais o que inventar. O próximo passo, só que isso elas não podem fazer, lógico, é dizer que o homem, se olhar para uma mulher, vai para um campo de concentração. Vai para um gulag na Sibéria. Só falta isso. Após mais de um ano de burocracia, foi aprovado na quinta-feira, dia 25 de agosto, pelo Congresso dos Deputados da Espanha, com 205 votos a favor e 141 contra. Lá ainda teve 141 contra. Se fosse aqui no Brasil, era zero contra. Porque o país lambesalto, esse Brasil, eu creio que seja o país mais lambesalto da face da Terra. Estou cada vez mais convencido disso. Após ser assinada pelo rei, será registrada no Diário Oficial do Estado e provavelmente entrará em vigor em questão de semanas. A coalizão de esquerda que governa a Espanha garante que é uma das leis mais vanguardistas do mundo em favor dos direitos das mulheres. Seus críticos, no entanto, acreditam que ela viola a presunção de inocência e igualdade perante a lei. Mas isso é óbvio. É óbvio. Mas não interessa. Não interessa. Numa sociedade feminista e feminina, as leis de presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, tudo isso não importa. Tudo isso é pisoteado, rasgado. Se for pra favorecer mulheres, tudo que tá escrito aí, esqueça. É só pra bonito. A lei tem suas raízes no polêmico caso Lamanada. Esse era o número do grupo de WhatsApp que interagiu os cinco homens que estrufaram a jovem de 18 anos durante as festividades de São Fermin em Pamplona, na Espanha. A justiça espanhola os condenou somente por abuso sexual, por entender que não houve violência ou intimidação. Mas depois disso foi retificado e a Suprema Corte acabou elevando as penas de nove para quinze anos de prisão por estrufo. O caso gerou manifestações em todo o país e a exigência da sociedade espanhola de reformar as leis para proteger as mulheres de agressões sexuais e endurecer as punições para quem as comete. O atual governo espanhol, declarado abertamente feminista, começou então a desenhar a nova lei que implica mudanças importantes no tratamento dos crimes sexuais e no atendimento às vítimas. Essa é a jogada de sempre. Quer dizer, cinco homens. A Espanha deve estar em volta, por volta de, ter por volta de 40 milhões de habitantes. Homens aptos a cometer alguma violência. sexual. Vamos jogar aí um número aleatório. Vou chutar um número aí. Quinze milhões. Eu acho que não chega a isso. Mas vamos colocar. Quinze milhões. Aí, eles fazem uma lei que tira toda a ampla defesa de todos os homens inocentes por causa de cinco homens. A punição tem que ser para esses cinco homens. A solução não é você criar uma lei draconiana cortando as pernas de todos os homens. mas isso aí tem intenção, senhores. A intenção é ostracizar, silenciar, cancelar, desmoralizar os homens. Isso é orquestrado pelas feministas. E as mulheres em geral, porque as mulheres em geral se calam, são omissas. então isso tem um plano por trás. Elas querem que os homens se calem e só elas possam fazer e acontecer. Só o sim é sim refere-se ao mais importante e também o mais polêmico dos postulados dessa lei. O consentimento antes de qualquer interação sexual. só se entenderá que há consentimento quando estiver sido livremente expresso por meio de atos que, diante das circunstâncias do caso, expressem claramente a vontade da pessoa, afirma o texto da lei. E como o homem provará o sim? Vídeo, gravação, papel assinado em cartório? se vocês querem entrar no jogo, eu não aconselho, vocês sabem, mas se vocês quiserem entrar no jogo, vocês vão ter que colocar câmeras em suas casas, em carros, no corpo, gravador, mas vão se transformar num Big Brother. porque é a única chance de você provar que o sim foi sim. Assim, as condutas sexuais sem consentimento serão consideradas agressões e serão punidas com penas diferentes, dependendo das circunstâncias e dos agravantes do caso. Isso pressupõe que uma agressão sexual não implique necessariamente o uso da força ou que a vítima tenha tentado resistir. Pois, por exemplo, sua passividade pode ser condicionada pela intimidação ou pela ingestão de álcool ou outras substâncias. Ah, a velha desculpa do álcool ou ele colocou uma substância no meu drink e então eu perdi toda a consciência. Quer dizer, o homem toma uma garrafa de cachaça e está em plena consciência. A mulher toma uma long neck e perde toda a consciência. Ou então foi colocada alguma substância no drink dela que deixou ela fora de suas condições normais. É uma palhaçada. agora prestem atenção nesse parágrafo aqui que é o supra-sumo do absurdo. Nenhuma mulher terá que provar que houve violência ou intimidação em uma agressão para que seja considerada uma agressão. reconhecemos todas as agressões como violências machistas. Disse a imprensa ministra espanhola da igualdade Irene Monteiro. Vocês ouviram isso? A mulher não precisa provar. Basta ela falar. Por que que esses salvadores aí do ocidente, salvadores do casamento, esses caras que mandam você casar, pastores, cavaleiros andantes, produtores de conteúdo de sedução, de conquista? Por que que toda essa galera não fala sobre isso aqui? porque isso aqui é parecido com o que está escrito na lei Maria da Penha. A mulher faz a denúncia e automaticamente se parte do pressuposto que a mulher está dizendo a verdade. Mas aqui eles foram mais explícitos ainda. Ainda que na lei Maria da Penha ainda haverá uma averiguação. Mas aqui não. Aqui nenhuma mulher terá que provar que houve violência. Reconhecemos todas as agressões como violências machistas. Por que esse pessoal não toca nisso? É delicado tocar nisso, né? Traz prejuízo, traz prejuízo político, traz prejuízo financeiro, na venda do curso de sedução, no papo furado de valor sexual de mercado para conquistar mulheres. Tudo isso traz prejuízos. Então, vamos deixar essas coisas de lado. Porque isso nos prejudica. Quer dizer, todo esse pessoal é mercenário, é desonrado. Vocês são desonrados. E cavaleiros brancos são domados. São homens domados. São homens que já estão na mão das mulheres. e aí ainda querem que nós sigamos eles. Cambada de nem vou dizer aqui. Esses cavaleiros do ocidente, isso não pode ser só uma crença, uma fé que as coisas voltem. isso tem que ser uma completa desconexão da realidade. Tem que ser um problema psicológico. Não é possível isso. Tem que ter algo mais grave envolvido. Para as vítimas de agressão sexual, que ganham menos que o salário mínimo local, atualmente 14 mil euros, a lei prevê ajuda financeira generosa e acesso prioritário à habitação pública. adivinha o que vai acontecer. Um aumento brutal das denúncias de violência sexual. Também planeja estabelecer pelo menos 50 centros de crise em 24 horas em toda Espanha. Atualmente já existem dois, em Madrid e nas Astúrias. E o governo espanhol já destinou 66 milhões de euros a esse projeto. Quer dizer, os países estão falidos mas para projetos que beneficiam as mulheres o dinheiro aparece. Magicamente aparece. Aí tem dinheiro. Aí não tem crise. Sendo para beneficiar as mulheres tem dinheiro. Com a nova lei de liberdade sexual a educação sexual será obrigatória em todas as etapas do ensino. quer dizer, pelo que eu estou entendendo aqui, desde o primário. Bem como nas carreiras universitárias ligadas ao ensino, à saúde e ao judiciário. Vocês já repararam como a mentalidade revolucionária age? Eles vêm com uma intenção X, mas eles querem que aconteça Y. Então eles dizem assim, precisamos educar as crianças sobre relações sexuais, porque aí nós evitaremos gravidez precoce, meninas aí virando mães solteiras, então nós precisamos alertar o pessoal. só que quanto mais eles alertam, mais aumenta o número desses casos. No tempo que não existia isso, nas escolas, não tinha tantos casos de adolescentes grávidas. Havia, mas eram bem poucos. sexos. Quer dizer, eles são os patífios, porque eles sabem que você falando de educação sexual desde a criança pequena, isso vai estimulando o cérebro a pensar em sexo. e acontece daí justamente o que eles querem. Uma degradação total, o caos total. Porque a intenção deles é destruir essa sociedade que ainda está nos aparelhos, já está nos aparelhos. Eles querem destruir essa sociedade e reconstruir em sua utopia um novo tipo de arranjo social. Desde que começou a ser discutida mais de um ano, a lei tem recebido críticas da direita, assim como de juízes. Os 21 magistrados do Conselho Geral da Magistratura, órgão da Justiça espanhola, aprovaram por unanimidade no relatório em 2021 que questiona aspectos fundamentais da lei. Quer dizer, lá os magistrados ainda se opuseram. mas não adiantou nada se opuseram, mas aprovaram igual a lei. Quer dizer, o rolo compressor feminista e feminino é o mais poderoso do mundo. Por isso que eu disse uma vez para vocês, quem manda no mundo? As mulheres. Os juízes consideraram que o princípio da presunção de inocência pode estar em perigo. Definir o que é consentimento em vez do que não é, obriga o acusado a demonstrar que a vítima disse sim antes do encontro sexual. Justamente obriga você a demonstrar que a vítima disse sim, a suposta vítima. E como é que você vai provar que ela disse sim? Quer dizer, é uma guerra declarada os homens é para criminalizar os homens, encarcerar os homens, rebaixar os homens e com isso separar homens e mulheres. Judith Butler, feminista, ainda nativa, lésbica, diz que um dos objetivos é que se acabe relações heterossexuais. E estão conseguindo. Aí o partido de direita Vox considera a lei ideológica e sectária e acredita que abra uma porta para o uso de falsas acusações. Lógico, é o que vai acontecer e é o que está acontecendo por exemplo aqui no Brasil. Falsas acusações em cima de falsas acusações. Como não acontece nada para elas, as falsas acusações continuarão. Então, a intenção é acabar definitivamente com a relação heterossexual. heterossexual. Eu já disse que a relação heterossexual vai acabar. Só que aí qual é que é a... Só que eu sou pragmático. E aí qual é que é a dos cavaleiros brancos? Não. Você tem que se jogar na lama. você tem que insistir. Você tem que casar e ter filhos. Para aí acontecer isso. Para aí você ser acusado de alguma coisa, ficar longe de filho. Daí o que adiantou? Daí você fez três filhos, você ficou longe dos filhos. Pagando pensão, indo para a sarjeta. Então, quer dizer, a solução que eles apresentam não é uma solução viável para nós. Nós, homens despertos, vamos ter que nos adaptar. a coisa não tem mais volta. Nós temos que admitir isso. Eu não vou abraçar essa causa. Eu não vou salvar o ocidente. Os senhores não vão salvar o ocidente. Então, por que insistir em algo que vai lhes prejudicar? se não tem volta? É incrível a solução que esses caras apresentam. É masoquismo, são kamikazes, mas deixem eles, pessoal. Deixem eles. Nós não vamos pagar advogado para eles. No nosso dinheiro, no nosso bolso não vai sair nada. Até mais.